A lei entrou em vigor em agosto do ano passado, mas ainda tem empresas que não colocaram em seus estabelecimentos a placa que indica que a pessoa com autismo tem prioridade no atendimento. As placas com aviso de prioridade a idosos, deficientes, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida já são conhecidas da população, mas a que indica o atendimento ao autista ainda é novidade e pouco vista. Nesse prédio, no setor oeste, ela fica bem na entrada, visível aos olhos de todos. O laço colorido de quebra-cabeça indica que aqui o autista é respeitado e terá atendimento prioritário. Mas infelizmente nem todo estabelecimento tem a mesma preocupação. Desde que a lei entrou em vigor, o PROCON Goiás aplicou mais de 80 advertências pelo descumprimento da lei. Este ano nós já fizemos em média 5 advertências e no caso de reincidência haverá lavratura do auto de infração com a instauração de um processo administrativo e com a aplicação de uma multa que pode variar de R$ 1.000 até R$ 10.000 dependendo do porte econômico da empresa. Uma das dificuldades no atendimento à pessoa autista ainda é saber fazer essa identificação. Geralmente, os autistas portam uma carteira que indica que eles são especiais. Essa advogada, especialista em direito de inclusão, falou da importância da placa nos estabelecimentos. Tem muita mãe que tem criança ou mesmo adolescente ou adulto autista em casa que deixa de ir no açougue comprar carne para o almoço porque ela sabe que se ela for lá no supermercado com o filho ela vai ficar na fila e ele pode vir a ter uma crise. Então, essa questão da placa, do símbolo na placa é muito importante. É respeito, é dignidade da pessoa humana. Ter uma pessoa com autismo em casa não é nada fácil, mas o mais difícil é fazer com que as pessoas entendam isso principalmente nos momentos de crise. Aqui nesse prédio, em Aparecida de Goiânia, por exemplo, nesse apartamento mora uma família que tem em casa uma criança autista. Para evitar problemas com os vizinhos, a mãe colocou na porta esse cartaz que diz assim Aqui mora um autista. Se ouvir choro, gritos, barulhos, autos, respeite, pois estou em meus momentos de crise. Aceitar é uma escolha sua. Respeitar é um dever de todos. Nós vamos conhecer agora quem é essa mãe. Cristina é a mãe do Davi de 3 anos. Ela conta que a ideia da placa na porta do apartamento surgiu depois que a família passou por várias situações complicadas por causa das crises da criança. Vários acontecimentos, não só comigo, mas com outras mães, de pessoas até chamar a polícia, pensando que a gente está agredindo nosso filho, pensando que o nosso filho está sofrendo maus tratos. Então, por isso dá a placa. Para Cristina, as placas de prioridade no atendimento a pessoas autistas ajudam a evitar tantos transtornos que acontecem nos mais diversos locais. Na rua é muito difícil, porque o seu filho é taxado como mal educado, o seu filho é taxado como a mãe não deu educação, como ele é um menino mimado, e é muito difícil para a mãe.